Muito bem, muito bem, olha só, você chegou até aqui, então significa que você quer assistir o que aconteceu ao vivo sem intromissão, sem comercial aqui no canal. Então essa é a área certa, muito obrigado por ter clicado para você ser membro do canal ou membro do canal, alo membro, tá, e alo membro. Lembrando que quando você clica aqui, você já abre a parte para você se inscrever, né, tá, obrigado, e ó, R$7,99, porém, depois que você se inscreve, você tem a tua área, que é aqui, ó, essa é a sua área exclusiva para você assistir todas as aulas ao vivo que eu faço assim, que acaba, vem para cá, só para você assistir sem comercial. Ah, qual é a diferença? É essa, sem comercial, se você não tem o YouTube Premium, você pode ter o Saúde ao Alive Premium, sem comercial, por R$7,99, tem muita aula, viu, tem muita aula aqui, já tem quase dois anos de aula aqui, só para você escolher, tá, muito obrigado por chegar, me chama no WhatsApp, ó, se você quiser saber mais informações, eu vejo aqui, ó, tô aqui, e você que se torna alo membro, alo membro, pode me chamar, que tem mais uma surpresinha para você, não só as aulas sem comercial, tem outras coisas, me chama no WhatsApp, que eu conto para você. Um beijo, namastê, e faça por você, lembre-se sempre disso, tá, faça por você, hein, tchau, tchau.